Ok, o negócio é o seguinte, saiu uma notícia que o título pode parecer um pouco sensacionalista, mas é uma verdade que realmente pode acontecer e eu vou ler ela pra vocês, só pra vocês já entenderem, o título da notícia é o seguinte, um portal de notícias aí sobre a Valve sugere que a Cersei 2 pode vir hoje, dia 13 de maio. É o que diz aí uma reportagem do site TalkSports.com, inclusive vou deixar na descrição se você é daqueles que gosta de ler notícia. Eu prefiro ouvir um vídeo no YouTube ou um podcast, eu não gosto muito de ler notícias, prefiro ler livros, as notícias eu prefiro escutar, eu acho mais fácil. Então se você é igual eu que prefere escutar as notícias, assiste o vídeo até o final pra você ficar ligado de tudo, tudo, tudo sobre a Cersei 2 e esse boato aí, se ele é verdadeiro ou não. Quer ganhar skins de graça? Seguinte, o primeiro link da descrição é o Skin Club e essa é a última semana pra você ganhar you points e trocar de graça por skins, grana no site e até mesmo caixas. Agora é a melhor hora pra depositar no Skin Club, então aproveita que tá terminando essa promoção, é o primeiro link da descrição. Vamos lá então, galera, vamos conversar aqui a respeito do que esse site, o TalkSport, publicou. Beleza, é uma notícia, então eu não quero que vocês levem nada como uma verdade absoluta e não sou eu que tô falando, não é a minha opinião, é a opinião de um site que tá reportando a respeito de uma live stream de um cara. Então vamos lá, vamos começar a entender tudo. Eu gosto de atrás de como tudo começa e da onde veio essa notícia pra saber se isso aqui é uma especulação ou não. Realmente esse título tá um pouco sensacionalista. Vamos começar pela Valve News Network. Na realidade, não foi nenhuma empresa gigante ou um portal gigante de notícias, foi um cara que sugeriu que a Cersei 2 está vindo. E também o cara não falou em nenhum momento que seria no dia 13 de maio, ou seja, o título é sim sensacionalista porque eles estão colocando uma data simplesmente um dia após o dia da publicação. Resumindo, só no Benadir, esse cara aí que publicou a notícia, fez um título aí bem sensacionalista pra chamar uns cliques. E aqui embaixo tá a real frase que a gente tem que ler, que é o seguinte, a Cersei 2 pode estar vindo mais cedo do que você espera, mas tem algumas razões porque os fãs deviam ficar preocupados. Mano, por que preocupados? O negócio é o seguinte, muita gente tá imaginando que a Cersei 2 vai ser mil maravilhas, fogos de artifícios, animações 3D lindas, onde você dá um no scope e a arma atira sozinha. De tão bonito que é o jogo, você não precisa jogar, o jogo joga pra você. Não, galera, vamos lá. Continuando aqui, essas especulações ao redor do lançamento do Cersei 2, que linka basicamente pra outra postagem que eles fizeram. Vamos ver se o título é sensacionalista. Tudo que a gente sabe sobre a Cersei 2. Vazamentos e lançamento antecipado. Os caras são brabos, hein, mano? Tem canal no YouTube? Zero inscrito? Se tivesse ia estar dando viu. Resumindo, ele tá dizendo que vários vazamentos estão aparecendo aí pra gente. E um cara, e o nome dele é VNN Tyler, em uma live stream recente, deu algumas informações bem detalhadas a respeito dessa nova Engenha Cersei 2. E é aqui que interessa realmente pra gente, tá? Aqui tá o conteúdo. Mas vamos terminar rapidão essa notícia, porque eu não sou um cara que lê tudo, tá? Vamos caçar aqui os principais pontos. O cara mencionou que o upgrade vai ser realmente melhor aí pra quem cria mapas. A gente vai conseguir criar melhores mapas na Cersei 2. Esse cara também acredita que a gente vai passar aí por uma Cersei 2 Open Beta, digamos assim. Com possivelmente aí um matchmaking separado só pra quem estiver jogando naquela Beta da Cersei 2. Esse Beta pode chegar aí a ser jogado por meses também, até a Valve apresentar pra todo mundo. E a coisa mais importante é que ele disse que pode estar vindo pra gente antes do que a gente espera. Ele realmente falou assim, que ele ouviu de pessoas confiáveis, que vai ser mais cedo do que a gente espera, tipo, o mais rápido possível. Então resumindo, antes estávamos falando aí a respeito da Cersei 2 ser apresentada no dia 18 de maio. E agora já mudou, é 13 de maio, mas quem que inventa essas datas, na verdade? Quem inventa essas datas é o site. São sites de notícias sensacionalistas. Então vamos descobrir melhor aí essa parada. E vamos clicar agora no clipe da live stream dele, tá? Eu vou dizer pra vocês exatamente o que é isso. Resumindo, o Tyler, que é o dono dessa empresa chamada aí Valve News Network, ele também faz live streams. E ele aí se diz aqui um investigador de videogames. Ele tava fazendo uma live jogando Half-Life Alyx, que é o novo jogo da Valve aí com a Cersei 2. Eu acho que é o Half-Life Alyx. Posso estar errado, mas tenho quase certeza que é. E essa live que teve 1h40 não foi só pra falar aí sobre a Cersei 2. Ele falou sobre a Cersei 2 durante uns 25, 30 minutos. Eu assisti a live até meia hora mais ou menos, que foi tudo que ele falou sobre a Cersei 2. Eu coloquei na velocidade 1.5 pra eu conseguir entender logo tudo que ele tava falando. A reportagem foi sim um pouco sensacionalista. Então eu acho que vale mais a pena a gente ouvir da boca desse cara o que ele tá falando. Então eu vou pegar as melhores partes e a gente vai fazer um react. Ok, então eu basicamente recortei as partes mais importantes da stream dele a respeito aí do que ele falou. E vocês vão assistir junto comigo, olha só que maravilha, pela mágica da edição. Vamos lá. Esse cara ele manja um pouco do assunto, parece. E ele fez essa live aí pra responder perguntas. E também vazar os dados, eu acho. Ah lá, de acordo com ele talvez sombras melhores no começo. Ou então aquela neblina. Só que os profissionais não gostam, que não dá pra enxergar direito. Vamos lá, vamos lá. Fala o que eu quero saber. Esse cara, ele vai fazer um vídeo, será? Ó, ele acha que vai acontecer cedo. Breve. E faz bastante sentido. Essa parte do beta. É aí que eu não gosto. Ou seja, pra ele vai parecer 95% do que é o CSGO hoje. Já não entendi mais nada, velho. Eu acho que se pá, não era pra existir panorama, então. Ah, faz sentido. Por isso tá vazando um monte de notícia. Só que a Source 2 talvez não venha agora de verdade. Esse cara, o Tyler, parece que ele sabe bastante realmente aí sobre a Source 2. Mas não dá pra saber se algumas coisas que ele tá falando são realmente verdadeiras. Muito ali é especulação. Ele disse que acha que a Source 2 vai vir pra gente antes do que o esperado. E ele tá realmente já quebrando a expectativa de todo mundo. Aquela expectativa de que o Source 2 vai ser super realista. Vai ser um novo jogo no CS 2.0. Ele já tá quebrando isso e dizendo que a Source 2 vai vir aos poucos. Primeiramente vai ser lançado um port pra Source 2. E basicamente no começo quem mais vai se beneficiar disso são seus criadores de mapa. Aos poucos a gente vai começar a ter umas novas features aí da Source 2. Ela vai rodar em beta, em matchmaking, separado. Manos, muita coisa doida mesmo que esse cara tá falando. Eu tô tentando passar todos os dados pra vocês aí das especulações dele. Mas em um vídeo talvez seja impossível passar tudo porque é uma live ali onde ele ficou talvez meia hora falando só sobre a Source 2. Talvez eu faça um outro vídeo separado aí no canal pra vocês quando ele lançar mais informações porque esse cara parece saber bastante. E será que essa data aí, 13 de maio, é verdadeira? Será que realmente a gente vai ter a Source 2 no dia 13 de maio? Manos, que negócio doido. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E assiste um desses vídeos que tá na minha tela pra você continuar vendo os vídeos do canal. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Falou!